olá amigos vou trazer pra vocês aqui mais uma demonstração agora o mod no target out time ou out line não sei a pronúncia mas é o mod de desativar os contornos brancos tá que são uns gostam que é novidade outros não gostam né como nós do gta clássico já tão acostumado sem o contorno então tá aqui um mod para utilizar sem os contornos e vai remover dos pedestres que você estiver mirando e também os contornos das armas tá talvez futuramente eles façam aí um uma opção que dê para selecionar somente dos pedestres e deixar o das armas tá que eu acho que das armas bem de leve um contorno só pra gente poder ver ao longe aonde que elas estão né no mapa por ali acho que até bacana mas como dá pra tirar tudo tá aqui e vai servir tanto no gta 3 como vice city sanders que os três né da trilogia é o mesmo sistema então já já está lei aqui no gta sanders não vai se cite falta a colocação no gta 3 mas antes deixa eu mostrar como que é originalmente tá no gta 3 aqui ó gta 3 é tudo igual vai se cite sanders é o mesmo sistema de borda branca ao mirar tá então eu só vou iniciar aqui só para vocês verem tá beleza deixa eu colocar deixa eu só confirmar se o meu controle tal mira clássica eu gosto desse aqui ó mira clássica tá e o controle clássico já está que os outros ela é para quem não está acostumado é sou eu então aqui olha aqui então aqui nas armas você vê que tem uma leve borda essas borda eu acho que até poderia ficar tá no contorno das armas só que é bem leve né é cinzas até que até que dá não dá não precisa né porque é uma arma que tá ali quieta e quando você pega ela você vê que tem uma borda cinza tá vendo a bordinha cinza como é um ícone eu não vejo problema né pode até deixar até que ficar bacana né novidade mas quando pega e some a borda ó na mão dele já tá tá cadê meu deus ele não se agacha na mãozinha dele já tá normal certo agora a mira ó que que esse povo já tá correndo ó vou mirar deixa eu ver ó a mira a borda branca certo tá mira clássica eu utilizo l2 r2 ele vai alterando tá vendo eu prefiro a mira clássica apesar que o modo automático assistido lá também funciona assim mas eu prefiro a clássica tá então vamos remover esta borda agora então a gente vai sair tá é fácil a instalação tá já fiz até vídeo tutorial aí mas muito fácil é só jogar os arquivos dentro da pasta aqui ó e já era já vai vim pré-ajustados limite né funciona como se fosse mod loado e não substitui nada pode colocar e deixar aí e não vai afetar nada no seu jogo tá agora vamos iniciar de novo no mesmo save para ver se removeu né então você pode colocar nas três pastas do gta vice city gta 3 e no sandra que vai remover então vamos lá na área minha aqui pra ver se tirou a moldura cinza olha agora sim ó agora tá sem aqui cheguei muito perto ó agora tá sem tá vendo foi removido tá só os brinquedos aqui girando tá vendo tá e ao mirar olha aí sumiu né tradicional mira agora sim ó tá bacana tá vendo então é isso aí galera vou deixar o link na descrição pra quem quiser testar aí ó engraçado esse jogo tá me lembrando muito daquele comercial da coca-cola lá poeta da pepsi comercial lá do gta coca-cola muito legal ficou beleza então link na descrição do vídeo vídeo tá ative o sininho se você for novo deixe seu like e se inscreva no canal para novas modificações aí que eu compartilhar com vocês beleza então fui